Essa manchete deu o que falar. Mulher de pecuarista que morreu em queda de avião com o filho é encontrada morta. Qual que é o problema aqui? Pessoal, olha o que a gente tem aqui, ó. Que morreu em queda de avião com o filho, tá vendo? Esse nosso que é pronome relativo, correto? Ele vai retomar um substantivo. Qual que é a intenção do jornal aqui? Fazer a retomada de pecuarista, tá? Mas qual é o núcleo do sintagma nominal? Quem é o elemento central aqui, mulher de pecuarista? É o termo mulher. Então, esse que que tá aqui colocado, ele pode retomar tanto pecuarista quanto mulher. Então, os dois elementos podem ser retomados. Quer dizer que eu posso fazer a leitura de que aquele que morreu pode ser o pecuarista ou quem morreu pode ser a mulher. Se eu retomo com a ideia de mulher, fica muito confuso. O que que a gente tem aqui?